Música Trabalho com políticas de assistência social, né, política habitacional e desenvolvimento da parte da cidadania, né. Então, na política de habitação, no caso, hoje, nós temos a questão do panorama, né, que está aí andando a mim, um projeto muito grande lá, são 161 casas, né, e o projeto do bairro Santimar e vizinhança ali também, onde se pretende construir novos empreendimentos ali, um novo empreendimento com mais de 200 e poucos apartamentos ali, do sítio Mariana, né. É um projeto ali de quase 100 casas, né, um projeto bastante avançado, nós estamos em tratativa já com a cooperativa que pretende estar assumindo à frente desse trabalho, né, e estamos em andamento. Só que, assim, a gente prefere hoje casas, porque a casa tem menos problema que o apartamento. Música Música Toda vez que há uma construção de um empreendimento novo, a gente abre um edital, fazendo um chamamento para as pessoas irem se cadastrar. Há um cadastro com aproximadamente 5 mil pessoas na lista de espera. A maioria, muitos deles, posso dizer com certeza que 98% é faixa 1, até R$ 1.600, né. Então, todos devem, né, devem se inscrever, quem está dentro dessa renda, né, para poder estar concorrendo também a uma unidade habitacional, né. Quando assim estiver pronto qualquer outro, pode ficar pronto um que contemple casos, por exemplo, ou que contemple apartamentos. É o que é ficar melhor para o município e para a pessoa construída. Música Música